Nós estamos aqui em Tarso e eu estou com o meu maridinho, que sempre foi a pessoa que mais compreendeu. Eu acho que ele, bom, deixa pra lá, mas eu acho que é o que mais compreendeu Paulo. E decifrou muito melhor e fez com que as coisas que Paulo disse crescessem. E agora a gente está em Tarso e eu estou muito emocionada de ver ele aqui em Tarso. Daqui a pouco ele vai pregar e eu estou muito ansiosa pra ver o que ele vai dizer aqui em Tarso.